Rob na voz Essas piranha de SP Só quer saber de bailão Essas piranha de SP Só quer saber de bailão Vai joga na xerequinha Por cima do paredão 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 Vai jogando a xerequinha por cima do paredão Passa a piranha representando, rebolando xerecão Passa a piranha representando, descendo com xerecão Passa a piranha representando, ficando com xerecão Passa a piranha representando, descendo com xerecão Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Pode comer, pode comer, pode comer Novinha de São Caetano Novinha de São Caetano Tô penetrando, tô penetrando Tô penetrando, tô penetrando Ô novinha de São Caetano Pode sentar, pode sentar Pode sentar, que a picada em pé Pode sentar, pode sentar Pode sentar, que a picada em pé Pode sentar, que a picada em pé Pode sentar, que a picada em pé Novinha de São Caetano Novinha de São Caetano Pica de quará, Pica de quará Toca de quará, Droga Toca, vai caralho A CIDADE NO BRASIL